Então agora nós vamos falar um pouquinho do Camus Divino, joguei com ele, tudo 1, tudo 3 e vou apresentar a versão final do meu Camus Divino nesse vídeo. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo de canal do Ney, de Sangsei Awakening, então bora lá. Essa aqui é a versão do meu Camus Divino, por que que eu deixei ele com essa build e vou dar essa explicação pra vocês agora. Primeiro, vamos upskill por skill, eu coloquei aqui nível 3 só por causa da restituição, é uma skill que dá pra jogar nível 1 de qualquer forma, tá? Eu acharia ela excelente se fosse no level 5, mas pra fechar os 11 upskill eu upei ela e foi literalmente por causa disso mesmo. Vou completar aí a restituição e é um personagem que eu gosto muito, então beleza, gastei 3 vivos lá, recuperei 15 frags, não é uma temática muito boa isso, né? Você gasta 90 frags pra ter uma restituição de 15, e mais um upskill, né? Mais os outros coisinhas que tem lá, 500 de vigor e tal, mas enfim. Ok, é um personagem que provavelmente eu devo jogar bastante, eu tô curtindo muito jogar com ele. Essa skill aqui dá pra jogar sim no nível 1, pra quem viu o vídeo que eu vou deixar nos cargos anteriores. Eu jogando com ele tudo 1, jogando com ele tudo 3, as replays, né? Os corks que eu fiz jogando com ele tudo 1, me taram mais do que tudo 3, inclusive. Dá pra jogar de boa, o que você vai precisar mesmo é ter muito acerto de status, de preferência, e selo de gelo também. Jogar com camos, ele tem essa vibe de ter uma quantidade decente de selo de gelo no inimigo, pra ele aumentar a sua eficácia, tá? Eu vou falar já já sobre camos de aquário e também sobre o yoga divino, o que eu achei jogando com eles dois, beleza? O skiff é fantástico, ó, delícia, tem que estar no nível 5, realmente faz uma diferença no nível 5. Obviamente, você tá querendo camisar livro e tal, dá pra você jogar com camos sem essa skill upada? Com certeza você protege ele, coloca o shun divino, shun mm, shun sapuri, pra ele tancar, né? Obviamente aí se o inimigo focar ele no início, mas é outra vibe, você não precisar se preocupar em proteger ele, né? Você vai proteger o outro papel do seu time, por exemplo, com essa skill. E outro detalhe também, oportunamente ele pode causar dano. Não são todas as lutas que eu causei dano, pra falar a verdade, só teve uma luta que eu realmente causei dano, eu perdi, eu perdi. Vou deixar até essa gameplay aí pra vocês nesse vídeo, tá? Mas, é uma skill muito boa. Lógico que você vai usar mais a proteção, a imunidade, a dano dele, das duas primeiras rodadas, que a devolução do dano. Quando que a devolução do dano vai ser eficaz? Só quando você enfrentar atacante sem área, galera. E é isso. E eu, por exemplo, bando o Tanatos? Então o Tanatos não vai causar dano no meu camos, por exemplo. E é coisa que eu vi bastante, que o chinês e a galera não banem o Tanatos, pro Tanatos causar dano em área no camos divino. Obviamente, se você tá pensando em enfrentar o Tanatos, já monta uma build que vai fazer com que o Tanatos também cause dano em área. As builds que eu utilizei também, teve vezes lá que eu bani o Tanatos e o jogo não contou o banimento do Tanatos. Ele não deu ataque em área, deu ataque em área depois que eu dei o ataque em área do camos. Daí, coisa tosca também. Então, tem que pensar nisso aí também, nessa sinergia. Não senti muita diferença desses aumentos aqui, ó. Habilidade, 10% a menos de dano por uma rodada. Essas coisas extras aqui de redução de dano. Resistência de habilidade, que eu nem sei se é resistência de status. Não senti muita diferença. E Anel de Gelo Supremo, cara. Nível 4, ó. Delícia. Não vou gastar 4 livros. É 4 livros isso. Não vou gastar 4 livros pra deixar nível 5. Aqui só fica uma aleatoriedade. Ele pode colocar no segundo e quarto, terceiro e quinto, primeiro e segundo. Vai ficar uma aleatoriedade, mas não vai ficar previsível. Pode ser bom, pode ser ruim. Ah, o inimigo tem uma Atena jogando primeiro. Nossa, seria ótimo serrasse aí a Atena e pulasse pro próximo, né? A Saora e a segunda jogar. Nossa, seria ótimo serrasse no Saora e fosse pro próximo. Isso pode acontecer com a skill level 4, tá certo? Então, isso aí é legal do level 4. A diferença maior é que se você tiver muita má sorte, que pode acontecer raras vezes, né? Pra falar a verdade. Porque como dura só na primeira e segunda rodada, é quase certo que todo mundo do oponente vai estar vivo. Se você eliminou 4 inimigos na primeira rodada, é porque você já venceu. Você nem vai precisar disso na rodada 2, né? Então, se prolongasse pra rodada 3, 4, com certeza aí level 5 faria diferença pra uma end luta, né? Ah, o inimigo só tem 2, 3. Isso aí iria fazer diferença. Mas na rodada 2 é quase sempre o inimigo tem aí 4, 6 unidades inimigas. Então, ele tem uma chance muito alta de não flopar. Beleza? Então, aqui eu não pretendo colocar no 5. Eu pretendo colocar aqui no 5, sim. Eu testei a build de brilho, né? Com ele. Fica muito bom essa skill aqui com a build de brilho, né? Build de tapinha. Vou mostrar as minhas informações aqui pra vocês também. Mas eu quero upar mais essa daqui pro nível 5 pra aumentar a chance aí de acertar o status. Mas eu não vou gastar mais livros azuis nele. É, quando vir o upskill dele, eu vou focar nessas. E é isso. O que eu posso falar pra vocês, assim, de testando com ele na minha primeira live, Eu achei que não ficou com uma sinergia legal, foi a sorvetinho. Cara, a Saori, eu não sabia disso, mas ela não cura quando o alvo é controlado. Então, o alvo pulou a vez, ela não cura. Então, tinha vez que o Kamos, sei lá, congelava 3 lá do inimigo. E olha, minha Saori é nível 4, cara. E ela não cura quando o inimigo usa custo 2, tá? Ô, Neve, por que você não coloca ela no level 5? Eu não quero. Eu quero jogar no modo difícil, galera. Eu quero mostrar pra vocês que dá pra ganhar sem estar tudo 5. Então, a Saori, ela não curava. Eu descobri isso. Eu vou mostrar aí. Vou mostrar alguma gameplay, talvez, aí pra vocês. Alguns cortes aí que mostram a Saori não curando. E é isso. Eu não curti muito. Talvez eu possa substituir por um Hypnose. Eu acho que o Hypnose vai ficar mais da hora. Principalmente se eu usar o Yoga Divino na build. Só ter que fazer o gerenciamento de energia aí das minhas comps. Eu testei 4 comps. Duas ficaram... Uma é ruim pra cacete, a do Yoga Dourado. Eu só perdi com o Yoga Dourado, praticamente. E duas que eu gostei. Mas eu devo fazer um vídeo completo. Trazer corte da live mesmo, mostrando a formação em ação, tá? Mas deixa eu só apresentar aqui a formação pra vocês. E tirando isso, falando aqui sobre o Kamos e o Yoga Divino. Eu não curti o Yoga Divino. Qual o Yoga Divino? Que tipo assim, tá? O Yoga Divino na rodada 2, ele aplica o selo de gelo em todo mundo. E o Kamos Divino, ele vai poder congelar a partir da rodada 2. Que sem selo de gelo, ele não congela ninguém. Só que qual a zica? É um selo de gelo. Então dá 8% de acerto de status bonus. E o Kamos de Aquário, o normal, ele vai aplicar muito selo de gelo. Como nós não temos o Yoga de Cisne A, né? Então é quase certo que na rodada 2, os inimigos já tem de 3 a 5 selos de gelo. Então aumenta muito o acerto de status. Então na rodada 2, o Kamos, ele tem uma potência de congelar muito alta. Eu até coloquei o meu Dente de Dragão, né? Pra, vocês estão ligados, né? Dar aquela sobrevivência aí a Kill. Então dando uma pincelada rapidinha aqui na minha build, nas minhas formações. Só pra depois... Eu não sei se eu vou fazer algum corte da live. Vai ter a live completa, vou deixar o link na descrição se vocês quiserem ver a live completa. Vocês pulam pra parte do DG. Mas eu devo trazer, talvez, uns 2 vídeos do corte da live. Então tem essa aqui, a build padrãozinha de tapinha. Eu não sei se eu consegui ter 2 ou 3 lutas com ela. Essa build aqui era quando não tinha Kamos, né? Então era isso. Essa aqui, inicialmente eu usei Yoga Dourado. Yoga Dourado foi um teste muito ruim e precisamos... Porque eu enfrentei muito Orfeu, enfrentei muito Hada, por exemplo. Teve a vez que o jogo não computou o Tanatsa e eu enfrentei o Tanatsa com Yoga Dourado. Então tinha tanto atacante em ar que o Yoga Dourado não sabia pra bosta nenhuma. E aí eu achei bem um flop. Se precisamos de atacantes de single target no meta, para o Yoga Dourado, me tá mais. É uma coisa que não aconteceu. Pelo menos nas minhas gameplays eu tive essa má sorte com o Yoga Dourado. Talvez futuramente, com a mudança dos atacantes no meta, possa até melhorar. Mas, nos meus testes com o Yoga Dourado, foi flopadíssimo. Se você testou e deu sucesso ou não, comenta aí como foi a sua experiência. Essa build aqui, eu devo trazer essa build no formato de corte da live pra vocês. Então, talvez essa semana ainda saia essa build. Ou quando lançarem aí o Shura ou o Doku, eu vou colocar aí a build Sangramento mais Gelo Divino. Mas, possivelmente, eu devo colocar aqui o Hypnos. A versão final, possivelmente, vai ser essa daqui dos meus testes. Então, lembrando que eu só fiz uma tarde de live. Joguei uma hora e meia com o meu campo divino. Então, eu tenho que ficar treinando ainda. E aqui, por que eu tô nessa preocupação? Não é porque eu tenho que ativar a tonfa do Doku pra rodada 2. Então, aqui ele vai ativar as duas energias do Doku pra ele ativar a tonfa. Então, é isso. Esse aí foi um pouquinho do Doku Divino. Vou mostrar agora um corte da live pra vocês verem ele um pouquinho. Beleza? Vamos tentar congelar, né? Nossa senhora, olha isso. Olha, o Tion voltou a jogar o Al-Sangramento causa dano antes. Então, que ferro, velho, de luta é essa? Que tem que ficar esperando 30 segundos todas as vezes. O cara faz isso ainda. Toca no... Malone. Boa, a galera tá usando cano de novo. Beleza, ele vai dar um Galaxy Explosion em mim. Mas ele já tá congelindo o pé. Ele já perde a invisibilidade. Tá com o meu Camus aqui. Ele tá de carta. Esse Camus aqui eu posso até diminuir o speed dele. É mesmo, eu vou diminuir o speed dele. Vou colocar ele de carta. Se vocês me lembrarem. Aí ele vai ficar com um acento de Vistaço legal, né? Porque aqui eu acho que é muito difícil ele conseguir alguma coisa aqui. Mas vamos tentar, né? É, não deu. Vamos buffar o Camus, né? Agora ele já tá falando que já vai me eliminar. Como assim? Ai ai que pena que Só se ele congelar agora geral Não congelou né Aí foi hippie né Ai ai mas eu sei que foi muito boa Eu queria só ver se conseguisse Ter congelado ele Dando sol e ali Será que você usa o seu pra causar dano Mas tem a galera que usa pra sobrevivência Por exemplo se o meu afrodite tivesse de fucsia ali Com certeza eu tinha ganhado O cano do cara não tinha eliminado o meu afrodite O Lourival Vibora não Vibora é melhor que Mera No geral é melhor que Mera Na hora que você não vê os radar de Como é que fala Os radar de fucsia Os radar de fucsia é imortal O que é que você acha? eu não posso tentar congelar, vamos tentar congelar esse cara eu só não coloco meu rado de fluxo porque eu tenho que ficar trocando de cosmo toda hora pvp, 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 isso ai churra do saco cadê o geni no pé? geni no pé de ninguém não tem, velho o problema é ter esse loony roubado ai de geni no pé Colocou o gelinho no pé do falecido Mó pai é colocar o gelinho no pé do falecido O bom que o dano vai tudo para o dano também Consegui sobreviver ainda O dano vai para o esquife Eu vou colocar no Camus Porque se o aluno der o ataque ali É caixa, só congela Congelou, agora ficou mais safe Porque olha só, eu vou buffar Na hora que ele sair do casulo Nossa, vai no Camus Olha que delícia Olha o Camus saindo Ah, pô, o dano foi fraco, né Eu esperava mais, mas enfim Mas é porque, o que eu estou achando Eu acho que o buff do Doku No esquife Ele, acho que o esquife não é buffado Na hora que ele explode Então é isso, cavalos do Amazonas Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham curtido Não esqueça de deixar cada um do lado com o seu like A sua inscrição Compartilha com os seus amigos aí Que gostaram do Camus Divino Ou esquiparam ele também Futuramente, possivelmente Eu vou trazer mais informações Sobre o Camus Divino, né Na medida que eu vou jogando com ele Eu vou coletando mais informações Também vou ler os seus comentários também Para informações adicionais aí Que eu não tenho Que vocês poderão passar para mim E quando tiver um novo banner dele Eu possa trazer mais informações Para vocês E se você quiser mais informações Sobre o Camus Divino Eu vou deixar indicado Além do vídeo dele Tudo 1 e tudo 3 Eu vou deixar também A review dele aí Nos cards Para caso você tenha alguma dúvida Do seu personagem Beleza? Então eu vou ficando Ó Então eu vou fechando o vídeo por aqui E até o próximo vídeo Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho